Bola passa nos pés do Robson, recomeça com Bruno Aguiar, jogadores do Novo Horizontino Soltando no Barba, volta a bola com Bruno Aguiar, ajuda ali, aproxima da opção E o Novo Horizontino sai pro jogo, Bruno Aguiar Juan Renato, já sai ali no técnico, dá uma caca ao Fábio Moreno Atuando cada vez mais, participando do jogo nessa saída de bola Canhoto tem que treinar o pé direito também, tem que se reencontrar a ponte Exatamente quando fez duas alterações, a entrada do Bruno Michel e do Igor Maduro sofreu um gol de empate Pra passar dessa primeira linha do time do Floresta Flávio Torres tenta atrapalhar ali a jogada do Bruno Aguiar Com mais ou menos 45 segundos ali de bola rolando, muito rápido né, esse gol do Novo Horizontino Foi eliminado pelo Juventude do Maranhão e o ABC decidiu em casa e foi eliminado pelo Globo Três resultados ali, diriam, no bate-papo da Maicujo O Horizontino volta a jogar com seus zagueiros, perdeu a chance do contra-ataque Né, tava bem desenhado o contra-ataque do time do Grêmio Novo Horizontino Mas teve que voltar o jogo mais atrás e agora vai trabalhar a bola Cléo Silva Felipe e o Cléo Participando juntos das construções de jogada do Grêmio Novo Horizontino Danielzinho tentou um passo esquisito Bola volta o jogo mais atrás ali com o Bruno Aguiar O Adilson Goiano fica posicionado de líbero nesse momento O Novo Horizontino vai conquistando a vitória e vai chegando a liderança da Série D Pelo menos do Grupo 8, né? Foi o time do Novo Horizontino com o Vinícius Kiss Devolve na canhota, mata na canhota Até motivo de piada O pessoal do Novo Horizontino fala que uma certeza que tem É que vai ter confronto com o Palmeiras nas quartas de final Pois é Os primeiros 40 minutos aí da arbitragem Passando, passando limpo Para onde veio o Bruno Aguiar